Oh, oh, oh Olha a cara da danada Essa aqui é pra dançar No ritmo diferente Essa aqui é pra dançar No ritmo diferente Vira de costa, vira de frente Vira de costa, vira de frente MC Billy da VS Pras novinhas envolventes Vem dançar, repetindo o movimento Vem dançar, repetindo o movimento Movimento, movimento E faz quadradinho lá dentro Olha a cara da danada É a nova sensação E as novinhas tão fazendo E faz Vem, 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 É pra dançar no ritmo diferente Essa aqui é pra dançar no ritmo diferente Diferente, diferente Vira de costa, vira de frente Vira de costa, vira de frente MC Billy da VS Pras novinhas envolventes Vem dançar, repetindo o movimento Vem dançar, repetindo o movimento Movimento, movimento E faz quadradinho lá dentro Olha a cara da danada É a nova sensação E as novinhas tão fazendo empate Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem www.djrodj.com Que delícia Mamãe Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem